Ao longo dos anos, você já viu vários times top. Essas equipes são montadas e com o passar do tempo, elas vão se desfazendo. Alguns jogadores saem, outros se aposentam e elas simplesmente somam. Mas agora a gente tá vivendo o início de um trio de ataque muito forte. Sim, a gente tá falando da nova contratação do Paris Saint-Germain. Cara, Lionel Messi, simplesmente o E.T. É, agora a gente vai ver Messi, Neymar e Mbappé. Esse trio de ataque jogando junto. Cara, quem nunca sonhou? Então, vem comigo porque hoje vamos jogar com a nova contratação do Paris Saint-Germain. Não só ele, mas nosso trio de ataque. Messi, Neymar e Mbappé. Na verdade, Mbappé é no centro, né? Vem comigo e vamos jogar com esses três mitos juntos. Bora lá. Vem comigo e já estão do time e olha só. Temos Mbappé do Paris Saint-Germain, temos Neymar do Paris Saint-Germain e Messi do Barcelona. É, eu tenho até o Messi e Icon Moments, só que eu resolvi não colocar. Vamos deixar o Messi normal, destaque normal. Agora você vem comigo, vamos pro live porque é o início desse trio de ataque. Cara, MMM. Ou seria MMM. Cara, show de bola. Vem comigo. MMM. Atualizando os dados, vou ver nosso adversário. Legend diz. 1.238 pontos. Opa, nossa, o time veio como? Pra jogo. É isso. Ó, caraca, velho. É isso, meu amigo. Ó, time de Legend? Não é, né? Ofensivo. Joaquim Loh, ponta. Messi, Messi e Neymar. E, Mbappé. E, Mbappé. Beleza? Vamos ver se a gente consegue vencer. Aqui, ó. Messi, Messi. Neymar. Cara, o que falar desse trio? O que falar? Camisa 3 aí não dá, né? Bora. Nossa. Aqui, ó. Robson. Oh, pô. Deu passe graça. Ainda bem. Se for falta, é pra gente. Robson. Nossa. Não deveria ter ido ali. Nossa. Se passa. Negócio que o David Beck não deixou, cara. O Ambi Saka vai sofrer aqui nessa ponta, hein, mano. O Ambi Saka vai sofrer aqui nessa ponta. Bora. Foi uma boa finalização. Que isso, cara? Ah, filho. Já tô ligado nessa ponta. Estilo que tu sabe jogar, né? Então, calma. Relaxa. Sei agora como te marcar. Sei como te marcar. Não trava, game. Não trava. Vai quebra meus pernos. Abriu o placar. Aqui, ó. Vai. Messi. Neymar. Bum. Messi pra Neymar. Só bora. Dois. O que é isso, garotinho? Vamos pra cima. O ataque do nosso adversário deu bom. Mas a gente também fez por onde. A gente sabe os atalhos do campo. Beleza? Aqui, ó. Bapê. Vai pegar aqui, ó. De frente. Agora é só dar o passe. Bapê. Caramba. O moleque vai desmontar a nossa zaga. Tá desmontando... Desmontou a nossa zaga. Tá protegendo bem a bola. Na subida ao ataque. É isso. Toca aqui, ó. Toca! Meu amigo! Bota lá do outro lado, mano. Ninguém fica com o braço... Debaixo do... Da mão não, mano. Tentou a metida de bola. De jeito nenhum. Aqui, ó. Bapê. Só bora. Meu amigo, impossível. Impossível. Aqui, ó. Olha só. Messi. Não! Teve que, três, marcar o único jogador. O mais perigoso é isso, ó. O mais perigoso é esse. Colocou. Tá aqui. Passou perto. Tirou o tinto, na verdade. Acabou. O primeiro tempo. 3 a 0. Simplesmente show. Vamos pro segundo tempo. Cristiano Ronaldo. Tá aqui, ó. Messi. Vamos ver se a gente... Ó. Ô, pagadinho. Passou direto. Messi. Coloca aqui, ó. O Poescoe. Tá passando aqui, ó. Na lateral. Vai. Messi. Ah, é o Neymar. A velocidade não é uma coisa tão alta, né? Cruyff passou. O Cruyff conseguiu passar. Que maravilha de jogar! É, filho. Demorou demais. Demorou muito. O Cruyff BR não tá muito... Bem, hein, filho. Não tá muito bem. Aqui, ó. Na verdade, ela não mece esse passe. O nome que tá trolando. O nome que tá trolando. O campo... Chega duro, filho. Chega duro. O Poescoe. Aqui, ó. Neymar. Mbappé. Aqui, ó. Neymarzinho, Neymarzinho. Ah! Só bora! Não deu muito bom, né? O goleiro defendeu. Só bora, cara. Pra frente. Opa! É isso. Vi errarzinho. Opa! Deixou na saudade. Deixou na saudade. E é só bater colocado. Deixou na saudade. Vi errar. Que passo foi esse? Bapé. Dois gols. Nosso adversário pediu pause tático. Vamos ver o que é que ele vai mexer. E encerrou a partida. Vamos, ó. Atualizando os dados. Nosso segundo adversário. O cara tem 1262 pontos. E é agora, filho. Opa! Nosso ataque veio pra jogo. É isso. Cara, vamos fazer assim, ó. Vamos só trocar isso. E é assim que a gente vai pro game. O time do nosso adversário tá aqui. Joga na 4-3-3. Oficio. É isso. Cara, vai dar um jogo bom. Vai dar um jogo muito bom. Neymarzinho, Neymarzinho. Lionel Messi, seu companheiro de ataque. E é isso. Só bora. Que parceria, hein, filho. Que parceria. Nossa. Quase que dava certo aqui, ó. De primeira. Bapé. Aqui, ó. Não tem como. Não tem como. Mano, esse ataque não tem como, filho. Bapé. Só mestre da finalização, filho. Não tem nem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. Tá aqui, ó. Opa. Beleza. 20 minutos de jogo. Já tá perdendo assim a partida. Que fácil. Nossa. Vai lá. Robson. Opa. Já tá aqui, ó. Messi. Ha! Faz mágica, garotinho. Faz mágica. E aí? Falta, garoto. Vamos. Messi. Cara, não sou muito de cobrar com canhoto, não, filho. Mas vamos ver se a gente consegue passar essa. Não tem como, filho. Só bate palmas. É isso. Bora. Messi. Camisa do 9, né? Cara, a gente consegue mudar essas camisas. É isso. Bapé da massa. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Pois, gol. Vieira. Já tá 2x0. Muito bom. Varane. Alaba. Opa. Campo deu. Vieira. É isso, garotinho. Não. É, eu... Nossa, não deveria ter tocado ali. O cara tá ficando aqui, ó. Com a ponta aberta. Simplesmente aberta. Fechando o Ronaldo. Beleza. Ainda bem que a zaga cobriu. E cobriu muito bem. Meu amigo, a ponta do cara tá... Mano, a ponta do cara tá chata, filho. A ponta do molequinho tá muito chata. Aqui, ó. Messi. Vamos ver se ele... Cara, claro que ele vai abrir espaço, né, filho. Negócio que o... Passe... Tá muito bom. Descampeio. A ponta do molequinho tá chata, filho. Neymar. Ladrão de bola. Aqui é o Messi. Vieira. Campé. Agora é só colocar lá na frente que acabou o primeiro tempo com o Godinho bater e o Messi na sua estreia de falta. É isso. Ó, Messi. Aldini. Opa. Aqui, ó. Messi. Fica livre. Ficou garotinho. Aqui, ó. É isso. É isso. Para aqui, ó. Beleza. E aí, Varane? Vai conseguir tirar mesmo ou não, é? Não vai conseguir tirar. Chegou na marcação e recuperar. Vieira. Nossa, sempre tem alguém na hora que eu vou colocar pro Neymar tentar. fazer algum gol, cara. Ó, brincadeira, hein, Marreco? Tá aí. Campo. Beleza. Ainda bem que a gente tem o quê? Um goleiro. A altura. Meu amigo, que atrapalhado, filho. Ataque, ataque, ataque. Você não tá ligado. Campo. É isso, garotinho. Bora. Pra cima. Mano, que é isso. Uh, parabéns, moleque. Jogou bem. É isso. Para. É o bolo nosso. Ah, canterzinho. Mano, canterzinho chato, filho. Na moral, é isso. É que tu brilheirinho? Deixa essa bola daqui. Vai entregar mesmo, é, filho? Beleza. Mano, parabéns pro moleque. A gente fez 2x0 e pensou que tinha vencido a partida. Tá aí. Moleque correu atrás e fez dois gols. Parabéns pro moleque. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E, galera, fala aqui nos comentários. Você, tá ansioso pra ver esse trio de ataque jogar? Mano, eu tô muito ansioso. Na moral, tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.